Seguindo com notícias do sul de Minas, um grupo de pessoas se reuniu em oração pela recuperação de um menino de apenas 5 anos que foi picado por um escorpião. Esse caso aconteceu no campus da Universidade Federal de Lavras, na cidade de Lavras. O grupo se reuniu na rua Juca Procópio, uma das ruas de acesso ao Hospital Vaz Monteiro em Lavras. A cena comoveu pessoas que passavam pelo local. Os católicos rezavam o texto pela recuperação de um menino, que está internado na UTI neonatal do hospital, após ser picado por um escorpião. A vítima andava de bicicleta no campus da Universidade Federal de Lavras. Por meio de nota, a diretoria da UFLA lamentou o ocorrido e prestou solidariedade e apoio à família. A diretoria informou por meio de nota que o Departamento do Meio Ambiente tem um projeto para controle de pragas e já estava preparando a nova dedetização. Mas, com o ocorrido, as ações foram intensificadas para acelerar o combate. Ainda segundo a UFLA, esse é o primeiro caso registrado na Universidade.